Bom, eu agradeço ao Mathello aí, a comissão, por nos permitir que faça uma apanhada, uma palestra, uma apanhada nessa parte de nutrição equilibrada do cafeiro, né? E vamos lá te mostrando o que a gente pretende colocar para vocês. Nutrição equilibrada, essas duas plantas que vocês estão vendo aqui, a carga é igual. Só que aqui deu chocha pra caramba, né? E aqui, perfeito. E aqui vai dar café o ano que vem, e lá não. Então o objetivo de ter uma nutrição equilibrada é se você tem um café nesse padrão aqui, e não nisso aqui, que é bonito de ver, mas o bolso no ano que vem estoura, porque vira isso, são 5, 10 anos. Então, a nutrição equilibrada em cafezais visa a gente manter a planta em equilíbrio com os principais nutrientes. Então a primeira coisa que se fala é a importância e resposta da correção do solo no equilíbrio nutricional. Então muita gente fala, não, eu não vou beber meu café com 25, 20, com não sei o que, não sei o que lá, e não fez calagem, e não fez correção. Ou então quando faz correção, em vez de fazer correção de lavoura normal, ele joga o calcário na área toda, isso é ignorância. Ou então ele joga um pouquinho de gesso, 500 quilos, é ignorância. Então, nós vamos tentar mostrar aqui como se deve ser feita a correção do solo e o equilíbrio nutricional nesses 40 anos aí que o Matielo tem aí, eu também, e trabalhos. Então a calagem, nós vamos ver benefícios da calagem, respostas da calagem, limites do calcário, cuidados que a gente tem, e novidades para a correção do solo. Então a importância da caragem aqui, todos vocês sabem, é corrigir os ácidos naturalmente, solos ácidos naturalmente, somo serrado, ou solos desgastados, esses solos que a gente já explorou vários e vários anos e não recuem nada, né? E corrigir as faixas de adubação ácidas devido aos fertilizantes nutrogenados. Sempre que se usa ureia, sulfato de amônio, MAP, entrada, você tem aquela faixa de adubação, ela vai estar acidificada e no ano seguinte você precisa fazer a calagem. Então a ideia nossa é tirar o alumínio, manter a concentração, a saturação de base de alumínio menor que 20, reducir o manganês em solo argiloso, quando ele existe, e por quê? Porque o alumínio, em nível alto, ele vai inibir o cálcio, o potássio, o fósforo e o magnésio. E o manganês, quando esse excessivo, que não é muito comum a gente ver, inibiu sim o fósforo, o nitrogênio e o potássio. Os benefícios disso aqui é aumentar a disponibilidade, quando você tem uma calagem bem feita, você aumenta todos os macros e um litro, né? Por quê? Porque devido a elevação do pH, em pH menor que 5,6, ou a menor disso, a perdas do nitrogênio, do potássio, por litigiação e outros processos, ela chega a 20, 30%. Então o cara falou, joguei 200 quilos de nitrogênio, perdeu 20, né? Então o cara lá, a minha alubação não funcionou. E o fósforo, praticamente, fica todo fixado, quando está abaixo disso aqui. Por outro lado, o cuidado. Quando você exagera, e esse pH subiu de 7, o fósforo vai virar rocha, que fica em soruro, o zinco e o cobre vão transformar em óxidos e hidróxidos, que não vão subir para o café, e o boro transforma em compostos, que também não vai na nutrição. Então nós temos que enxergar nisso aqui. pH 6,5 é difícil a gente conseguir isso, mas a gente tem que sempre fazer a galagem. O aproveitamento do nitrogênio, do fósforo, do potássio e do choque, chega a 100%. E o do próprio cálcio e magnésio, a 80%. Esses são números que podem ser comprovados para seguir. Isso aqui é do meu, que foi meu professor, chamado Alcard. Então ele fez uma escala de pH 4,5 até 7, onde a gente mostra que o melhor aproveitamento está aqui em torno do pH 6, entre 5,5 e 6,5. Então quanto mais próximo a gente chegar aqui nos 6,5, melhor os nossos nutrientes vão ser absorvidos. E menos custo, porque se eu perco 20% do nitrogênio, custa caro. Se eu perco 20% do potássio, custa mais caro ainda. Então a galagem vai, além de todo esse benefício, ela vai dar o terceiro e o quarto elemento em quantidade do café, o café precisa, em óxido de cálcio, transformando aqui, 60, 80 gramas e 30, 40 gramas de magnésio. Então isso aqui é o que o café precisa para desenvolver produzir. Deficiente, quando isso tem, isso aqui deficiente, as perdas podem chegar até 60% ou mais. Então só vocês terem uma ideia aqui, variação da produtividade em função da ausência e presença de cálcio magnésio ou ânulos. Isso aqui é trabalho do IPC, dos anos de 80, média de 4 safras, duas regiões, uma em patrocínio em Minas Gerais, outra em capelinha, são dois solos totalmente diferentes e os resultados são bastante juntos. Olha aqui, ausência, um saco, dois sacos. A ausência do cálcio, menos 25% da produção, a ausência do magnésio, menos 42% da produção, a ausência de tudo, sem ausência, 25 e 22 sacos. Então quando eu saio só falta de cálcio, eu perco 5 sacos e a falsa do magnésio, eu fico perdendo 9 sacos. Só isso aqui, existe uma quantidade de trabalho enorme que mostra esses benefícios em todos os tipos de solos, sejam lenosos ou não. Bom, além disso, a CTC, ela aumenta, quer dizer, a capacidade de troca de cálcio vai aumentar, porque vai ter mais carga dependendo de pH, vai ter maior atividade micro-organa, liberando da matéria orgânica, que você coloca, vai ter uma soma de palha de café, é com a calagem bem-vinda, o N, o P, o S, o O, quem tiver nessa palha de café, ou qualquer outra fonte de bateror, que vai ser liberado. E ainda tem isso aqui, que é importantíssimo, principalmente nesse ano, que está tudo cedo, né? Agregação do solo. O solo agregado, ele contém mais ar e mais água, né? Então, não tenho que falar muito disso aí, né? A avaliação de produtividade em função da calagem, as médias aqui, de NPK, só com NPK, três ensaios. NPK mais calagem, 28 fatos. Esses ensaios foram realizados de 1975 a 2000. O que foi feito esse ensaio que se fazia? E nós entramos em áreas de baixa fritividade, botando café, e os trabalhos que existiam, como o Nômico, quase não se trabalhava com o calcário. Por quê? Porque quase que a cafeicultura estava em solo de terra roxa, ou terra roxa estruturada, onde o cálcio e o magnésio eram abundantes. E, para a gente chegar nisso, nós baseamos num trabalho no Horacir Moraes Franco, que foi um grande fisiologista, até hoje, também disse a Baís e o outro, que fez um trabalho no Cerrado de Matadais, mostrando exatamente essas vantagens. Aí, o maior do IPC, que o tempo era jovem, o normal não tinha cabelo, era mais amorenado e tal. Então, nós fizemos aqui, Dourados, Mato Grosso, Patrocínio, Capelinha, Vitória do Conquista da Bahia, Varginha, Minas Gerais, Caratinha, Minas Gerais, em Barreiras, é o último que eu fiz, não estava publicado. Todas essas regiões, o vermelhinho aqui, é IPC. E o azul verde, é o cálcio e o magnésio junto com o IPC. Então, isso aqui é um dado indiscutível, que é a primeira base para a gente ter o equilíbrio de nutrientes. Então, sem calagem, não tem que ir. Bom, nós temos que ter limites na nossa calagem. E, certo, cuidados e mais umas novidades que estão aparecendo por aí. Então, tipo Dolomítico, relação 2, 3, calça-magnésio, é o indicado. Magnesiano, o calcítico, só se usa, se você não tem na região do Dolomítico, aí você vai ter que usar um óxido e sulfato para equilibrar. Não é proibido usar o calcítico, só que você vai ter que pôr um óxido para se equilibrar nessa relação que nós estamos aqui. A novidade de magnésio é essa rocha que chama Serpentinito, que é um trabalho que foi feito na ACA recentemente, está sendo vendido aí, é barato. E, no caso de um camarada ter sol calcítico, ele pode usar o Serpentinito para fazer a correção do sol dele. E outros, antigamente nós tínhamos o Filler, que era o calcário mais refinado, não existe mais. O calcinado, que também não existe mais. E hoje, a calma guenesiana, que foi o trabalho que nós apresentamos aqui, do oxifértil, que substitui até 75% da dose do Dolomítico. Então, recentemente, a tal Dolomítica, esses valores são aproximados, pode substituir o Dolomítico em até 75%. E aqui é uma coisa seguinte, que teve uns anos atrás, apareceu uns loucos, como sempre aparece, falando calcário líquido, que é uma mentira, entendeu? É um engolo, e se alguém aparecer na sua propriedade vendendo, vocês tocam o carb line, vou dar uma esponrada na cabeça. Bom, efeito do calcário calcítico, magnesiano, Dolomítico, calcinado, é um trabalho de imbecer, que nós já fizemos em três safras. Então, aqui, testemunha, calcário calcítico, amarelinho aqui, calcário magnesiano, o Dolomítico já ficou melhor, e o calcário calcinado, infelizmente não, mas produzido com aumento, veu o vento, dado em 32%. Esse trabalho permitia que a gente usasse 30%, 40% do Dolomítico. Mas é um produto que não tem mais, talvez seja a base, né? Para levar para a redução de 3% e 4%, é que o trabalho que nós apresentamos hoje, a laguari, que é média de duas safras, que aqui é o 100% do Dolomítico, 100% do Calma Grenadiana, 100%, 75%, 50% e 25%. Mostrando que eu posso usar 25% do Dolomítico no calcário. Recomendação, 4 toneladas do calcário, vou usar duas, porque eu vou usar na faixa, não vou usar o detalhe lá no meio da rua, mas com 25%, então eu posso usar 25% de 2 toneladas, não vou usar 400 quilos do Oxifértil ou do outro calcário. Bom, aplicações. Para antigo, como não sabe, a área total vai suco, tem um monte de trabalho mostrando que deve ser feita dessa forma. Usando esse Iurin ou esse Tocufos, que tem calcio magnésio, dá para reduzir até a eliminação no sul ou na coca. A gente tem muito trabalho, agora eu estou começando com esse, mas tem muito trabalho com o Iurin, usando aí na faixa de 300, 200, 300 quilos, que dá dispensa, porque ele é corretivo, também dispensa a parte do calcário no sul. Novidades, pivô, via água, que a gente faz isso na Bahia constantemente, na base de 50 a 100 quilos por vez, nesse caso a gente está usando cal magnesiana mais sulfato de magnésio. E hoje a gente está usando a cal dolomítica, tem que dar um trabalho de uma tiaque, que fez lá naquele lugar muito tente, na Pirapora, um resultado muito bom. E no botejo, quem faz fértil e irrigação direta em botejo, tem que tirar duas amostras de solo, uma do lado do botejador e uma do lado que não é o botejador. Eu tenho bastante trabalho, eu me acompanho, quando faz a fértil direta, nitrogenada direta, no botejador, às vezes o V% do bulbo chega a 15, 20%. E um outro lado, da onde não tem o botejador, não precisa fazer a calaxia. Então, quem faz fértil direta, principalmente em MAP, em UREA, em Trato, vai ter que fazer dois tipos de calaxia. Um outro lado no botejador, outro outro lado não no botejador. E no pivô, a amostra, quando se faz a nutrição nitrogenada, principalmente via pivô, 30, 40, você vai ter acidificação dentro da saia, do tronco para a ponta dos plantos. Então, a correção tem que ser feita lá. Então, essas que são as dúvidas aí na parte da rolha ligada aqui na frente. Limites. Nos anos 70 aos anos 2000, vários autores fizeram esses trabalhos aqui. O Vandão, tem mais um... O Vanduíra, estou fazendo alguma coisa, agora ele parou de trabalhar, mas está aí. Então, zero, duas congeladas, quatro e oito. Tem trabalho até com 32 congeladas. Então, vocês veem aqui o seguinte, solo argiloso, está certo? Solo argiloso, duas, zero congelada, sete, o dois aqui é duas, quatro, foi a maior produtividade, com o oito, caiu minha produção. O que aconteceu aqui? Provavelmente aquilo que nós falamos lá atrás, pH subiu, reduzimos o bico e reduzimos o fósforo. Solo de textura média, da seleção que nós fizemos, também textura média de um ano. Duas congeladas, entre duas e três, nós estamos perfeitamente recomendados. Se eu aumentar para oito na textura média, também eu tenho uma queda de produtividade. E no solo argiloso, não pode-se passar por dentro de duas congeladas por hectare de isso. Não, toda vez tem isso. De 39 para 26, e cai mesmo. Então, limites. Quatro toneladas no argiloso, três toneladas no textura média e duas toneladas no areloso. Tá? E são dados que tem mais de 20 anos aí, e é só usar. Bom, ver adequado para o brasileiro. Esse aqui é um trabalho, eu considero que o melhor trabalho que existe, foi feito em Varginha, média de quatro anos. E é onde, até hoje, tem muitos alunos de escola e tal, que falam, eu, talagem no café é 60%. Mas não sabe por que que é 60%. É 60% que, quimicamente, foi constatado que com 60% o V vai chegar aí uns 50%, 70%. Para comprovar isso, tem esse trabalho que foi feito em Varginha, onde o V pretendido era esse aqui. 20%, 40%, 60%, 80% e 100% de V. Depois desses quatro anos, o valor repetido foi 21%, aqui, provavelmente, pelo cálcio do supercílico que usava. Aqui só aumentou 24%, 38%, 53%, 72%, 76%. 100% de cílico chegado. Aí, acontecem umas coisinhas. CTC tem uma melhoradinha aqui, cálcio subiu pra caramba, magnésio subiu bem. Agora, é importante, vamos lá voltar naquele pH. Onde é que está o melhor pH? 5.8 a 6.3. Se eu puxar a minha aqui, vai dar exatamente entre 60, 53, que nós conseguimos, e 72% de V. Então, às vezes, é uma média disso aqui, então, vamos abrir por 160, ok? E, nesse período todo, foi essas toneladas de calcagem que foram usadas aí, que não é muito importante. Então, logo, o V adequado desse trabalho foi em 62%, foi melhor. Então, a gente trabalha com 60, com uma forma razoável aí de correção. Isso aqui é um trabalho da água, que é com galagem, né? E aqui, sem galagem, você vê que não adianta nada com o Npk, que não tem equilíbrio com as bases, né? Bom, gessar, isso aqui eu vou falar muito não do Alisson, que é o clono do gesso, só é necessário quando tiver alumínio a 40%, e quando não se usa a fonte de super, de enxofre, como fonte de enxofre. Tem o sulfato de zinco, super simples, tem o enxofre, que é o gesso que está nele, e o sulfato de amônio, que tem o enxofre. E a gente costuma usar o sulfato de amônio em torno de 15% a 20% da dose total do nitrogênio. Perigo do gesso aí, já o Alisson vai falar, desequilíbrio, arrastamento de cálcio, de magnésio e potássio, mais dinheiro. E agora, esse é o trabalho com o Alisson, pensei que eu não ia apresentar outra vez, mas ele apresentou, mostrando aqui que de 0 a 6 toneladas, em 6 safras que ele tem, não deu resposta nenhuma. 0. 6 toneladas dá mais ou menos uns 600 cômodos. ou italiano, 6 anos, só o que que chegou de dinheiro fora aqui. Se você pegar 600 toneladas aqui, os 600 reais, dá para mim pôr 3 toneladas de esterco de galinha. Muito melhor, né? Então, esqueçam do gesso, a não ser que vocês tenham um milho às 40 ou mais. Então, nesse trabalho, o Alisson fala que houve carregamento das bases a partir de 3 toneladas. Então, esse negócio de falar, 500 mil, pôr no meio da rua, isso é bombarde, né? Quem está fazendo isso, com o perdão da palavra, é ignorante. Boa, tem dados, tem a lei um pouquinho mais, vocês vão chegar na alguma coisa. E aqui, só para mostrar, o enxofre não tem muita necessidade de usar gesso para o S, o enxofre, que aqui é um trabalho muito antigo, com o professor Witt, na 10 horas, ele tem uma testemunha, aqui ele trabalhou com 30 quilos de enxofre e aqui com 60 quilos. Então, vocês veem, olha, gesso, 20, 20 quilos, 20 sacos, da marca, que é um adubo, o taça magueleza de enxofre, 23 de sulfato de amônio e 29. Nem precisa chegar nos 60, 30, 30 quilos de sulfato de amônio e enxofre dos parâmetros, 150 quilos de sulfato por hectare, dado a melhor resposta para a fonte de enxofre. Bom, e quem viu o nutricional do NPK, de Micos, no embasamento da literatura, eu pus esses dados aqui só para a gente ver. Em 1986, o Banco, o Matiela, o pessoal, fez esse trabalho, onde a média foi 19,5 sacas, no espaçamento 4x1, com 1.250 plantas. Em 2001, nós fizemos esse trabalho em três regiões, a média de três regiões. É a média de Carmo Paranaíba, é a média da Bahia, do Instituto Magalhães, de Amélia, perto de Brasília, Lusiana. Então, 71 sagas, 3,270 por meio, 5.333 plantas. Aí você fala, não, aqui foi a dupla pra caramba, foi. 475 de enxofre, 35 de fósforo, 540 de potássio. Aqui foi 125 de enxofre, 10 de fósforo e 125 de potássio. Só que por saca, deu 6,5 e 7. 6,5 e 6,5 e 6,5. E por hectare, 100, 8 e 100, 90, 60 e 100. Ou seja, isso aqui, a exigência aqui, foi igualzinha também. Tem que pôr mais lá, né? Não tem nitrogênio, tem que pôr mais lá. Potássio também, tá certo? Baseado nisso, a gente tem feito umas fórmulas aí, umas tabelas. Eu uso muito isso aqui. É só um exemplo do nitrogênio. Quando eu usar nitrogênio, eu trabalho com 70 gramas por metro de nitrogênio, mais duas vezes a produção, vezes o fator de espaçamento. Então, para 30 sacos, se eu botar o P de 30, eu baixar 325 sacos de nitrogênio. Se eu tiver com solo de fertilidade, de matéria orgânica mais alta, eu posso baixar isso aqui até uns 20%. Então, o equilíbrio racional do cafeiro, nós temos que ter reserva do solo. Então, a análise do solo é a única ferramenta que nós temos. Ninguém vem falar que tem alta, eu acho que tem bastante aí no chão. Depois, ano passado, tem que analisar. E tem que ser perfeita. E o laboratório tem que ser perfeito, né? Então, tem laboratório meia-boca e tem a coleta de análise do funcionário da fazenda. É preguiçoso, só tirando a beladinha da coisa. Mas, ter perfeito isso aqui, a gente tem usado muito a agricultura de precisão. Aí, dá legal, né? Então, trabalhamos há 9 anos com a agricultura de precisão em áreas, mas está reduzindo 32% dos insumos em função de isso aqui ser muito bem feito. Então, eu preciso disso, da reserva. Eu preciso da reserva do cafeiro, que é a análise foliar que vai mandar. Eu tive uma análise foliar, por exemplo, agora no meio do YouTube, não adubei em nada, eu tenho a reserva que vem na prática. Vou ver se está faltando os índios, se está faltando o bó, se está faltando o que está lá. E a reserva do solo, vou ver o que tem no chão. E aí, sim, aí eu vou pegar esse, mais esse e vou complementar com meus insumos, que são os adultos, para a adubação no ano, para completar isso aqui, para determinada produtividade. Só que eu tenho que ver o comportamento dos adultos como eu usava. Exemplo, se eu usar Iurim, eu posso usar 80 quilos de P2 ao 5 de Iurim, que é igual a 400 quilos de P2 ao 15 e super simples. Tem uns trabalhos que nós fizemos, o P8 deve estar aí, infelizmente comigo, há 10 anos atrás, nós mostramos isso aí. Não precisava, 40, 50 quilos de fora, está bom. Agora, dependendo da fonte que você joga, o super simples fixa rápido, o Iurim não fixa, fica lá. Por quê? Porque tem uma superfície de contato enorme, né? Milhões e milhões. Então, aqui a gente usa aquela lá e usa... Opa, desculpa. E usa essa... Eu tenho usado essa tabela aqui. Olá! Tenho usado essa tabela aqui, ó. Quando eu tenho uma matéria muito baixa, né? É alta, então eu posso induzir um pouco o meu nitrogênio. E no fósforo, a gente tem usado aqui, no fósforo é muito baixo, né? 5 EPN, a gente tem aumentado o fósforo de 5 a 10 para fazer caixa, né? De 5 a 10, 25. De 11 a 20, a dose que foi recomendada em função da produtividade. E o P8 alto cai 50 e acima de 30 não tem nenhum fósforo, né? Tem gente que trabalha com 20 aqui, eu trabalho com 30. E o potássio, a gente trabalha com a CTC em função da variabilidade da quantidade de potássio de solo arenoso e solo angiloso. 1,5% da CTC em solo angiloso pode ser bastante potássio, mas no arenoso não é nada. Então a gente tem que trabalhar diferentemente, então a gente trabalha com essas bases aqui. Mas isso é o geral, né? E não utilizo formulação fixa. Por quê? Porém, se o meu potássio está alto, eu vou usar 20, 0, 20? Eu vou usar 25, 0, 25? Gente, a gente tem que acostumar a trabalhar com elementos simples, com orex, com a demônio, com o mato, com o clorido de potássio. E em função disso, a gente fazer as adupações em função daquela reserva que a gente tem no chão. Tem gente que, o 25, 20 foi o aduco mais vendido na década de 70 e 80. O que você usou na lavoura? 400 mil de 25, 20. Aí o fósforo dele lá estava, 80, jogou dinheiro fora, né? Vai assim por dentro. Bom, fonte de insumos comportamentos. As tradicionais fontes de nitrogênio e fósforo estão aqui. Ureia, que só de amônio, MAP, super simples, super trigo e URI, clorido, que faltou o nitrado de amônio. Recentemente, né? Embora já tenha década que a gente conhece, foi e saiu esses fósforos, esse nitrogênio, mais o N, né? De lenta liberação ou programável. Está certo? Agora, de uns 10 anos para cá, está saindo o N e o P protegido. O N, de certas formas, protegido da olease, outros com enxofre, outros com polígono. Uma série deles, uma lista de 14 e 15. E o fósforo protegido com cálcio magnético e algas, está saindo isso aqui. São formulações especiais e, normalmente, o fósforo contém algas, ácido fúrico, úrico e hormonais. Esses hormonais têm um parecido resultado muito bom. Então, isso aqui são as novidades, né? E isso aqui, os tradicionais, que a gente trabalha. Já estou acabando. Então, só vou mostrar para vocês, só no fértil, foi 400 kg de sanéria, né? De NK2O, usando os ciclos, que é o nileto de liberação ou programada, 19, 0, 19. A distribuição nossa se ficou com 40 sacos. Aduação química, total, 4 parcelamentos, 57. Os ciclos, 100% do NK56, não tem medida de estatística. Aqui, eu reduzi 20% do NK, também não tem referência estatística. Reduzi 40%, sem referência estatística. E, quando reduziu 60%, aí pagunçou por ele. Então, eu posso trabalhar entre 20 e 40 de redução, quando o adulto, ele lenta o programado da liberação. Aí, fala por quê? Primeiro, que ele só libera a maternidade. Então, não espera chuva. Talvez ele esteja mais montanhas hoje, porque você pode subir na montanha, acabar a colheita, jogar a rua e ir dormir. E, brigar com o pessoal, a questão de preço aí, que parece que é um pouquinho caro. Vamos ver se eles abaixam o preço. Isso aqui, principalmente em área montanhosa, isso aqui é uma boa, né? Bom, isso foi em Araxá, então a redução estaria nessa faixa aqui, do NK, pelo melhor aproveitamento dos nutrientes. Notadamente, o nitrogênio. Araguaria média de quatro safras é o mesmo coisa, só que aqui nós usamos de duas formas. Usamos 19, 0,19 e o 24, 0,12. Porque, no segundo ano, o potássio já estava alto, então nós trabalhamos com metade do potássio. Então, dá para fazer desse tipo aí. E, se não me engano, se você pedir esses adubos, eles podem formular de acordo com a análise só do 6D. Aqui foi uma dosagem de 350 quilos de média de NK. Então, testemunho, o solo lá, a lavoura era pior. Deu 20 sacas, adubação química 49, o ciclo 54, redução de 20, 51, redução de 40, 52 e redução de 60, 51. Esse dado aqui está errado. Esse aqui é 41, não reduziu tanto por causa da reserva. Esse dado aqui não existe. Vocês desculpem aí, tá? O erro da outra mãe. Então, também, da mesma forma, é um café irrigado, o outro é sequeiro. Dá para fazer essas reduções. Aqui também, outro trabalho, já de araxá. Esse aqui é o protocote. É a fórmula que foi usada, 38,000 mais 13 de enxofre. E 0,000, 51 de potássio mais enxofre. Então, foi a despantil, testemunho é com 12, adubação química 50, completo 50, redução de 20, 52, redução de 40, 51 e redução de 60, 53. Ou seja, um comportamento bastante semelhante. Um é protegido com barras de física, o outro protegido com enxofre. Isso aí, tem o pessoal dessas cremas que estão por aí, vocês conversam com eles. Então, os dois podem ser reduzidos dentro dessa faixa. Existe também um monte de trabalho desses que a gente está fazendo com respostas muito boas. Tanto o pessoal do Sul de Minas, como da Zona da Mata. E aqui está o primeiro açúcar, antes, como os três estudaram hoje. E aqui está a Ibra, Ciclos e Polibrem. Teve uma variação de produtividade aqui. É o primeiro ano, não deve ser considerada, então. em função da seca da nave que teve lá. Depois teve esse Nitro Mais, que não é o Nitro Mais, o Matiá não me corrigiu o olho. O Nitro O, esses dois aqui, acho que é Irije. O Super N, esqueci o nome da firma. Duramax, o Falo e os tradicionais. Esse aqui, talvez, provavelmente, tem um resultado melhor. Em função de ter aqueles negócios que nós falamos. O Fulmin, o Fulmin, o Fulmin e tal. Vamos focar isso lá em três anos. Você tem um minuto. Vou acabar agora. Bom, fontes de eles, boa esperança, o trabalho do Alisson. Ele botou ureia e botou ureia com inibidor de ureáceo. Então, ele deu um diferencial de produtividade, mesmo nesse ano seco. Muito bom aqui, né? A lavoura dele foi de 140. A aplicação foi pós plantio, plantio, doses variadas depois do idade da planta. E a chuva aqui, 648 e 2014 choveu muito pouco, né? Então, ele teve uma resposta mostrando que essas novas fontes... Novas fontes, não. A fonte é a mesma, né? É a formulação dessas novas fontes com protetores pode dar uma resposta muito boa. Outros trabalhos aí é fosfato, que é um fosfato micronizado, que eu falei de origem. Fosfo associado à matéria orgânica, ácido fúrico, que é úmido. Existem outros fósfos que estão sendo lançados. Granulado com matéria orgânica, com esterro de galinha, com esterro de gado. E folhares, o André hoje mostrou bastante trabalho aqui da galinha, né? Com águas, muito trabalho com folhares com aminoácidos e muitos trabalhos com fúrbicos. Além dos hormonais, que vocês já conhecem, que tem o cipciadina e tal. Aqui é aquele trabalho da fonte solúvel, protegido, lá em Aparagia, que é a avarice. Aqui é a diâmetro do caule, e aqui é das variações, ele deu 61, 85, 67, 68. Então, aqui é um trabalho de plantio com aquele top fós super simples e único. Então, esse top fós, provavelmente, pela ação de ácido úmico e fúrbico, ele está apresentando uma resposta mais significativa para nós. Está certo? Raizal Catiomi, que é um produto da Arista, vou pôr aqui, que é um ensaio que encerrou. Ele é um enraizador, nós trabalhamos com meio 1 e 2, né? E aqui 1 e meio mais esterro de galinha. Evidente que quando entra esterro de galinha, ele supera tudo. Mas, em 32, nós passamos para 44 sacas usando esse enraizador aqui. Certo? Que é umas coisas novas que vem aqui. Isso é o que eu tenho que falar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Paul, por aguentar mais 30 segundos. Estamos aí. Obrigada, Dr. Paul. Obrigado, Dr. Paul. Obrigado, Dr. Paul. Se inscreva. Se inscreva.